Olá pessoal, estou aqui no bairro Riacho Doce 1, na rua Auxílio de Oliveira Costa, é isso mesmo, estou averiguando aqui, recebi uma demanda de alguns munícipes aqui do bairro, a demanda lá através do meu gabinete, chegou ao meu gabinete, e a gente veio aqui em Loco, veio o problema, é um problema antigo, de drenagem, é preciso realmente cavar esse buraco aqui todo, eles estão fazendo algumas medidas paliativas, os próprios moradores estão colocando cascalho, estão colocando barro no seu próprio dinheiro, mas se não for feito um trabalho realmente completo de drenar essa parte aqui, de trocar a tubulação, vai ficar todo o tempo ocasionando essa infiltração, infiltração, o muro dela já está quase para cair, então a gente precisa realmente fazer algo que possa durar por mais tempo. Então aí o gabinete do vereador Raimundo se compromete em mandar isso através de um ofício para o nosso secretário Marco Roto, lá da Seminf, para que ele possa trazer a sua equipe aqui e fazer um serviço decente, um serviço que realmente possa dar mais qualidade de vida aqui para os moradores dessa rua e do bairro Riacho Doce 1. Esse problema aqui da drenagem, quando bate a chuva, vem muito forte, está ocasionando também, já caiu aqui o muro dos moradores aqui, essa drenagem que precisa ser feita, essa infiltração que está acontecendo por debaixo da terra, que o plano está estourado, junto com a força da chuva que passa, vai cada vez mais piorando aqui a situação dos moradores e o muro ali da senhora já caiu, ela já construiu um muro novo, já está causando um buraco novamente, então realmente é algo que precisa ser feito de forma completa, fazer um serviço decente, porque com certeza a população aqui do Riacho Doce 1 é o que espera da prefeitura e merecem sim porque pagam seus impostos em dia, tá bom? Pessoal, aqui no Riacho Doce 1 está bichado, muito bichado e em breve quero poder voltar aqui e dar um tachibata para a gente, mas no momento está bichado para a gente. Um abraço, até logo!